A transmissão está sendo estudada como ocorre, mas já está documentado que ela ocorre de forma de gotículas. Então, quando a pessoa espirra, ela elimina essas gotículas, que são partículas grandes, que vão até um metro de distância e caem. Quando elas caem, elas contaminam o ambiente. E a pessoa também que está contaminada, ela vai colocar a mão no rosto, vai colocar e vai sair espalhando o vírus por onde ela toca. De um modo geral, se uma pessoa sintomática, aquela que está tossindo, espirrando, colocar uma máscara, ela vai impedir que a gotícula que estava na boca dela se espalhe por aquele um metro. Então, ela já vai impedir a transmissão por gotículas. Mas ela pode tocar no olho, tocar na boca e também contaminar o ambiente. Então, por isso, pessoas que estão sintomáticas devem usar máscara quando estiver com outras pessoas e devem higienizar suas mãos com frequência e devem também adotar etiqueta respiratória, que é tossir no cotovelo e não na mão. Se a gente tosse na mão, a gente espalha mais o vírus. Se a gente tosse aqui, a gente tenta impedir um pouco isso. E higienizar as mãos com frequência, então. Tem estudos que dizem que o vírus pode permanecer numa superfície de 24 horas até nove dias. Então, isso numa superfície que não é higienizada. Então, por isso, a gente tem que higienizar mais os ambientes, higienizar as nossas metas, por exemplo, para a gente não sair tocando em superfícies onde pode conter o vírus. A pessoa que não tem sintomas pode estar com a doença, porque depois de um contato, a gente desenvolve a doença em torno de dois até nove dias na maioria dos casos, mas podendo até 14 dias de um contato, a gente pode desenvolver a doença. Nesse período, a gente está com o vírus, na forma incubada que se diz. Talvez possa transmitir, mas a maior transmissão certamente ocorre quando a pessoa já está sintomática.